E aí DJ Biano, aqui na chatuba né mano Tem aquela mulher que não te incomoda Tem aquela mulher que eu vou te falar Não fica te perturbando na porra do celular É aquela que não te perturba e tu sabe que ela gosta de piroca É aquela que não quer teu dinheiro, o bagulho é meter e tu escolhe a hora É aquela que finge legal, não dá mole no papo com a rapaziada É aquela mina chapaquente que vira amiguinha da tua namorada Vou dar-lhe o papo, se liga E aí FB, ó Ela não é minha namorada, minha amante nem minha amiga Ela é meu pente certo, é minha puta exclusiva Deixa o FB falar, deixa, deixa ele falar mulher Ela não é minha namorada, minha amante nem minha amiga Ela é meu pente certo, é minha puta exclusiva Ela é meu pente certo, que aprendeu bem mano Ela não é minha namorada, minha amante nem minha amiga Ela é meu pente certo, é minha puta exclusiva Ela é meu pente certo, fala pra elas Ela é meu pente certo, fala pra elas Banda-lhe o papo, se liga É aquela que não te perturba e tu sabe que ela gosta de piroca É aquela que não quer teu dinheiro, o bagulho é meter e tu escolhe a hora É aquela que finge legal, não dá mole no papo com a rapaziada É aquela mina chapa quente que vira amiguinha da tua namorada Olha só, DJ Piano, fala pra elas Ela não é minha namorada, minha amante nem minha amiga Ela é meu pente certo, é minha puta exclusiva Ela é meu pente certo, é minha puta exclusiva Deixa o FB falar, deixa, deixa ele falar, mulher Ela não é minha namorada, minha amante nem minha amiga Ela é meu pente certo, é minha puta exclusiva Ela é meu pente certo, que aprendeu bem, mano Ela não é minha namorada, minha amante nem minha amiga Ela é meu pente certo, é minha puta exclusiva Ela é meu pente certo, fala pra elas Ela é meu pente certo Bota-lhe o papo, se liga